Alunos, professores, diretores e demais interessados puderam conferir de perto o objetivo do projeto O EG para Todos, realizado pelo deputado federal Rubens Ottoni. É um projeto para podermos valorizar a nossa universidade. A Universidade Estadual de Goiás, ela é um instrumento importante para o nosso estado. E nós queremos que este instrumento, ele possa avançar cada vez mais e ter as condições necessárias para cumprir o seu papel. A minha avaliação é que uma universidade, ela tem um papel além da graduação. Não se trata apenas de formar pessoas, distribuir diplomas. Mas mais do que isso, a universidade tem o seu papel de graduação, mas tem o papel da pesquisa, tem o papel da extensão. E para isso, ela precisa estar organizada, precisa estar aparelhada para poder cumprir esse papel. E é esse o desafio que nós estamos fazendo com o projeto O EG de Todos Nós. Temos este seminário que nós estamos realizando na unidade de Anápolis, que é a sede da universidade. Mas além do seminário onde nós queremos fazer um debate, desde a reitoria, passando pelas diretorias, pelos professores, pelos estudantes e também pela sociedade organizada, nós queremos também, além do seminário, avançar para a visita a todas as unidades da OEG no estado de Goiás. Já visitamos praticamente a metade dessas unidades e vamos visitar as restantes até março do próximo ano. Para que a gente tenha um retrato da realidade da universidade e possamos, ao mesmo tempo, recolher sugestões, ideias, críticas, questionamentos e também sentir o potencial da universidade para podermos ajudá-la a cumprir o seu papel no desenvolvimento do estado. Representando o reitor da OEG, Luiz Arantes, estava o vice-diretor da unidade de ciências exatas e tecnológicas, Olacir Alves. Eu acho que é uma iniciativa importante porque ao longo da história da Universidade do estado de Goiás, da OEG, todos os mandatos ou candidaturas que passaram, eles nunca se preocuparam em vir junto à comunidade acadêmica para saber quais são as suas necessidades e a partir daí fazer uma proposta de plano de ação. Então, não tem como fazer uma proposta de plano de ação para uma universidade sem consultar a comunidade acadêmica. Então, eu acho que essa iniciativa é extremamente importante e fica estendido também a outros mandatos e outros candidaturas o convite para vir debater com a comunidade acadêmica. Após a realização do encontro, o deputado diz que um plano de ação será montado, com todos os problemas e também soluções para a universidade. O nosso objetivo é recolhermos todas essas ideias, propostas, sugestões, ver o potencial da universidade e com isso podemos elaborar um plano, um plano de desenvolvimento econômico e social para o estado de Goiás onde a OEG esteja incluída. Porque nós estamos percebendo aí debate de 2010, eleições, governos, planos de governo e não vemos as pessoas falarem na Universidade Estadual de Goiás. E eu tenho uma visão que a Universidade Estadual de Goiás é estratégica para o desenvolvimento do estado. Nós queremos uma universidade, como eu disse a você, não apenas para graduar, não apenas para formar, não apenas para distribuir diplomas, mas para poder fazer pesquisa, para ter extensão, para poder elaborar políticas públicas para o desenvolvimento do estado e é esse o nosso objetivo. Então, todo esse trabalho, todo esse debate, toda essa discussão, nós queremos materializar num plano de desenvolvimento econômico e social para o estado de Goiás que possa ser referência para podermos debater, discutir e cobrar dos nossos governantes, sejam eles quem for. O estudante de engenharia agrícola, Leonardo Silva, gostou da presença do político na unidade. Eu fiz a minha inscrição porque realmente eu acho necessária essa participação de alguém da vida pública para estar interferindo nesses interesses que realmente é o nosso interesse de estar buscando melhorias para a nossa faculdade. Inclusive, como acadêmico do curso de engenharia agrícola, a gente sente uma necessidade de uma melhoria na questão prática porque o nosso curso conta com quase nenhum recurso referente à vivência realmente de um acadêmico com o meio rural que é para onde ele está sendo preparado para estar atuando. Então, eu acho realmente necessário porque, de uma forma ou de outra, essa interferência vai causar um impacto. Estamos na esperança que seja um impacto positivo para que possa realmente trazer melhorias para a gente que, consequentemente, vai trazer uma mudança na sociedade. Para o diretor da unidade, a UEG precisa de ajuda e, quanto mais parceiros, melhor. É importante porque a universidade tem autonomia, mas não deixa de ser um órgão vinculado ao Estado. Então, nós precisamos da captação de recursos, precisamos de emendas orçamentárias, precisamos de autonomia financeira e precisamos de leis que melhorem a autonomia da universidade, de leis que contribuam para a melhoria do plano de cargo de salário de professores e de funcionários. E, inevitavelmente, isso vai passar pelo gabinete de um deputado estadual federal. Então, isso é extremamente importante. Seria muito importante que no Estado de Goiás tivesse uma bancada pluripartidal de apoio à Universidade do Estado de Goiás para que ela pudesse realmente se consolidar enquanto instituição de qualidade no ensino superior no Estado de Goiás. Isso soma demais, né, Alas? Isso é fundamental. Outras instituições cresceram dessa forma, com esse apoio. A Universidade Federal de Goiás é um exemplo, né, a bancada de deputados federais do Estado de Goiás trabalham juntos em prol da Universidade Federal que aqui está. Então, seria interessante que os deputados federais e estaduais não vissem a UEG apenas como um palanque, né, mas como uma instituição que pode realmente contribuir para o desenvolvimento do Estado. E como mentor de todo o projeto, o deputado Rubens Ottoni, que já esteve em 20 unidades da UEG no Estado de Goiás e espera visitar às 41, aproveitou para enumerar os problemas que vem encontrando no interior. Nós temos alguns problemas estruturais da Universidade independente de unidade, que é a questão dos professores, nós temos a maioria dos professores hoje, eles ainda não são professores concursados, então tem um vínculo limitado com a Universidade. Nós temos uma Universidade ainda onde menos da metade do seu quadro de professores são doutores e mestres, então é uma situação delicada para a Universidade, mas quando nós vamos visitar as unidades no interior, os problemas se agravam, porque soma-se a tudo isso ainda a dificuldade do espaço físico, a dificuldade à limitação de laboratórios, a dificuldade com as bibliotecas, então tudo isso ainda numa fase muito insuficiente para a Universidade. Então tudo isso precisa ser debatido, discutido, para que nós possamos buscar o caminho. Essa nossa ação é uma ação extremamente positiva. Nós não estamos fazendo o debate para fazer crítica, nós estamos fazendo o debate para levantar a realidade e poder inclusive ajudar a Universidade Estadual de Goiás a se aparelhar para poder cumprir o seu papel junto ao Estado.